Salve, salve rapaziada do canal, iniciando mais um vídeo aqui, pessoal, então já roda a vinheta aí Então família, hoje eu tô começando mais um vídeo aqui, mano, pra ajudar essa cansada, mano Vou mostrar pra vocês aqui, pra ajudar essa menina aqui, pessoal Eu fui na academia, eu cheguei aqui querendo vomitar até as trigo Ela passou mal, ela não aguentou ir na academia, não, mano Então é dois dias que eu vou, e você não aguentou nem o primeiro dia Eu tive que ir buscar ela de carro, ela não tinha aguentado Larga o telefone quando eu estiver gravando, tá bom? Não, eu tô passando mal até agora Eu vou fazer as coisas ali, pessoal Pessoal, então eu vou fazer as coisas ali, porque ela tá ruim Tem uma menina aqui em casa, gente, que ela quebra tudo, olha pra vocês verem Olha aqui, essa parte Olha aqui Olha essas coisas aqui, isso aqui Tava tudo ali em cima, ó Ela pega tudo, rapaziada Olha lá Tá quebrando, tem tudo aqui de casa Se fosse de vidro, já tinha ido embora Olha lá Pessoal, eu vou mostrar pra vocês como a casa Um tanto de coisa que eu vou fazer ali, mano Porque olha aqui, já tem estendimento aí do caminho Que a menina vem arrastando Tem que organizar Nossa, mãe Tem que me dar remédio Tem que dar remédio Nossa, você também tá aproveitando Ô, pessoal, olha o que a Sofia faz no banheiro, mano Olha aqui Olha o que ela faz com os papéis higiênicos Tem que organizar isso tudo, mano É o que ela faz com os papéis higiênicos Joga tudo espalhado Tem que fechar a porta do banheiro Esse quarto, tá um lixo Lixão, vou arrumar esse quarto Deixa eu ver o que eu mais vou fazer E ela vem até a gente, atrás de tudo Nem olha a cozinha, né Mano do céu, olha essa cozinha Mano do céu Nós acabamos de almoçar Olha aqui Tantão de lixo Nossa, mãe Aqui tem coisa demais pra lavar Olha aqui Olha, pessoal Olha o tanto de tempo pra lavar O negócio do meu café que eu fiz hoje Vou lavar agora Olha aí aqui Olha Mano, tem muita coisa pra arrumar aqui Tem que passar pano nesse chão todo Varrer isso tudo Jesus, casa, mano A gente sofre Então, pessoal Já vou começar a fazer aqui Porque senão daqui a pouquinho Vocês já viram, né Fica tarde Eu não fiz nada ainda Então, fiquem no vídeo aí Amigos Eu vou começar dobrando aqui, mano Porque Tinha tantão de coisa pra dobrar Meu braço tá doendo Porque eu fui na academia Uns dois dias já Eles é uma moça que nos primeiros dias dói Que a gente pega peso E blá, 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 blá Pessoal, e se tiver alguma pessoa Que vocês conhecem do Instagram, pessoal Que trabalha com academia Dá umas dicas Essas coisas Me fala nos comentários Que eu vou tá seguindo ele lá, mano Que eu tô precisando de alguém Comente com essas coisas, mano De rocha Pra aprofundar mais nesse assunto Porque tá assada Olha lá essa descoberta aqui Mais ou menos, né Ah, mas ficou lixão, né A minha coberta ficou lixão, filho Ó Porra Eu jogo aqui assim E a Sofia tá ali, mano Sofia, não para Vai limpar Não tem Não tem Não tem Não tem Mas Não tem Então Você quer mear, Peter? Você descula Você descula Que você vai fazer mais? Piqui, chita Piqui, chita Boa noite. 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 Tchau, rapaziada. Tchau. Então, tchau, tchau. Boa noite.